Olá galerinha, tudo bem? Aqui é do canal TheUniRing. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, só ver se estamos online, se tiver alguém ouvindo, por favor, deixe aí os comentários. Hoje a gente vai fazer nessa tela aqui, na tela da internet mesmo. Hoje a gente vai falar sobre criação de decks. Eu vou dar algumas ferramentas pra vocês, alguns sites, que eles te dão ferramentas pra você criar seus decks, salvar seus decks, e assim conseguir fazer decks melhores, ter mais fácil acesso aí pra eles, pra você utilizar eles. Tem uma forma de você salvar ele e deixar fácil você não esquecer que cartas você utilizou. Além de você poder ver o deck de outras pessoas, pra você se basear neles também, ou se você não quiser criar, só pegar os já feitos de lá, você pode também. Primeira coisa, deixa eu ver se tem alguém online, se alguém tiver, dá um alô. Bom, parece que por enquanto não. Enfim, vamos dando prosseguimento, então. Primeira coisa, esses aqui são os três principais sites, tá bom? Depois eu vou deixar ali no comentário pra vocês. Eu vou começar falando o Card Game DB. Ele é um site oficial da Fantasy Flight, tá? Se a gente entrar aqui, na aba principal deles, ó, tem todos os jogos ali da Fantasy Flight. Inclusive, os seus anéis. E aqui você pode, então, verificar as cartas, os decks da comunidade e os fóruns de discussões. Bom, vou entrar aqui no decks, pra vocês darem... Vou abrir uma aba aqui de cada um deles, tá? Mas o principal é esse deck builder aqui. Passar rapidamente aqui. Aqui a gente entrou... Das cartas, se eu não me engano. E aqui, ó, tem umas discussões aqui das cartas. O pessoal faz comentário, acho que... É, vota aí nas cartas. Faz uma votação. Coloca quantas estrelas daria pra aquela carta. Aqui, discussões. É, como se fosse um fórum, né, galera? O pessoal vai lá e fica discutindo aí as cartas. Algumas coisas. É, às vezes, se tiver dúvida, alguma coisa, você pode entrar aqui e tentar procurar. Ou, se tiver de bobeira, quiser ver aí o que o pessoal anda falando, né? Tá, tá? Eu não costumo usar muito esse site, né? Mas é uma opção que eu tô mostrando aí pra vocês. No começo eu usei bastante. É, aí o pessoal deu um olá e o Carlos Eduardo. Beleza, Carlos? Tudo bem? O Edu, também. Tudo bem, Edu? É, o áudio tá bom, hein? Você tá me ouvindo bem? Espero que sim, que eu já comecei a falar um monte. É... E aqui, a gente tá falando aqui do site do Card GameDB, né? Eu tô apresentando agora os decks que já tem pronto aqui. A galera faz e disponibiliza aqui. Você pode também criar e disponibilizar aqui pra quem quiser ver, né? Tem vários decks. É, o pessoal vota nos decks também. Você pode... Tem filtros aqui, ó. O tipo, né? Que você quiser colocar. Ó, batalha, combate, solo. Se você quiser jogar com dois decks, né? Deck duplo, né? Um. Dois decks diferentes. Aí, enfim. Controle. Tem vários temáticos. Eles colocam aqui qualquer coisa, é... Divisão, né? Vou colocar aqui um combate só pra vocês verem. Aí, aqui, vem os decks que eles... Que quem criou, colocou como combate. E vocês podem ver. Eu vou vir aqui em um... Tá bem ranqueado. E vocês podem ver aqui os heróis que eles criaram. Se você clicar em cima da cartinha, ele... Dá ali a fotinha ali do lado, ó. Os aliados, os equipamentos, os eventos. Que tem no deck, né? A quantidade aqui. E... É... Aqui, geralmente, eles escrevem... Sobre o deck, né? Como que funciona. Aqui vai ter... É... Isso aqui eu vou... Eu vou mostrar aqui mesmo. É... Aqui eles fazem vários gráficos também, ó. Entre o custo e status. Aqui, várias coisas, ó. Pelas cores. Força de vontade. Ataque, defesa. Aí, por exemplo, ó. Ataque. Quantas cartas tem ataque zero? Aí... Três cartas com ataque zero. Aqui, seis... Em vermelho, né? Seis cartas com ataque um. E assim vai. De zero a cinco. Isso pra ataque. Força de vontade. Personagem, defesa, pontos de vida, custo. E custo de personagem. É... É... Então, ali, ó. O... 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 Cor de pele, né? Bege. Dois aliados com... Carta custando quatro. Custo aqui dos personagens. E custo, acho que, de outras cartas sem ser personagem. Tá? E aí, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, só dá um alô aí também. Bom, aqui, eles fazem aqui divisão por esferas, né? Aqui, nesse caso que a gente... Deque que a gente tá vendo, né? Ele usou roxo. Só... Praticamente só roxo, né? Opa. Bom, enfim. Nesse deck que ele tá usando, ele usou 68% das cartas de liderança. E 32% das cartas de tática. Aqui, ele dá uma divisão por esfera. Aqui, por car... Por tipo de cartas. Então, ó. Equipamento, aliado e evento. Porcentagem. De cada uma dessas cartas no deck dele. E aqui, se você quiser ainda fazer um comentário aí do deck do cara, você consegue também. Geralmente, aqui, ó. Eles fazem aí com que funciona o deck e tal, né? Aqui, eu entendi um deck qualquer. Nem conheço esse deck, tá? Geralmente, tem uns decks mais famosos. Também. É, sei lá. Eu gosto dos Highlander. Highlander seria, tipo, bom pra tudo. Aqui, mais visualizados. Enfim, isso aí, vocês podem se divertindo aí vendo as estratégias dos caras, essas cartas que eles usaram. Enfim. Aqui, você pode também, às vezes, copiar esse deck pra você usar aí nas suas aventuras, né? Se você gostar. E aqui, propriamente, o principal, pra você criar o seu próprio deck. Lembrando, né? Você vem aqui na aba principal. Lords of the Ring. E vai vir aqui todas as opções que eu já comentei. O fórum, pra você discutir. Os decks, pra você ver que a gente tá acabando de falar, né? Os decks, pra você ver que você pode usar, né? Das outras pessoas. E aqui, dos próprios cards. Que também tem lá a votação, os comentários dos cards. E o deck builder. Como eu estava falando, o principal. É... Aqui, você vai poder montar o seu deck. Vou mostrar aqui, mais ou menos, as ferramentas. Você pode, primeiro, procurar, né? Você pode procurar por um nome. Sei lá. Vou colocar aqui, Kindle. Procurar. Aí, ele não vai dar nenhuma carta. Aí, por que não tá vindo carta aqui? Pode procurar pelo nome, né? Sei lá, porque não tá dando certo isso. Gandalf. Bom. Vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó. É... Você pode... Geralmente, você coloca por nome. Vai vir em uma tela que você vai ver. Não sei por que não está aparecendo. Vou dar uma resetada. Vou mostrar outras coisas aqui pra vocês. É... Primeiro. Não sei se às vezes é isso aqui, ó. Vou escolher que cartas que eu quero que apareça. Até... Que... Que expansões. Por exemplo, que eu sou o Core Set. Acho que talvez seja isso. Por isso que eu não esteja... Opa. Entrando. Então, eu coloco o Core Set. Por que que não tá entrando? Entrar de novo. Tá dando... Tá dando bug aqui, ó. Que nem eu falei. Esse aqui não é o que eu mais uso. Eu não sei se às vezes é o que eu tô fazendo alguma coisa errada também. Mas, geralmente, você clicava. Ele já colocava aqui embaixo. Pra constar. Pelo menos quando eu usava. Sei lá. Sei lá. Vamos colocar aqui. Fazer um teste. Core Set. Por favor. Gandoff. É. O site tá bugado. Mas. Sei lá. Às vezes é agora, né. Sei lá. O meu computador aqui bugou esse site. Sei lá o que aconteceu. Mas, geralmente, você... Eu vou colocar... O que acontece... É. Fica ruim, né. Pra mostrar pra vocês. Sem dar certo, né. Mas, você vai escrever Gandalf aqui. Vai dar Enter. E ele vai mostrar todas as cartas com o nome de Gandalf. Aí, você vai poder selecionar. Aí, você escolhe lá. E você já vai jogar pro seu... Pro seu deck aqui do lado. Aí, você ainda pode dividir... É... Por set. Por tipo. Por custo as cartas. Tá. Que aqui eu vou... Eu coloquei o nome específico de Gandalf. Mas, eu posso colocar... Posso não procurar por nome. Posso procurar aqui embaixo, ó. Por tipo. Herói. Ou aliado. Aliado. Mas, de conta que eu procuro por aliado. Eu vou lá e ordeno por custo. Entendeu? Aí, vai estar ordenado lá por custo. Na hora de você montar os seus decks. Você pode... Isso aí que vai ser tudo... É... Filtro pra você fazer busca de cartas, né. Então, aqui por... Palavra-chave, né. Sei lá. É... 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 Aqui vai ser duas cartas tudo em inglês também, né galera. Então, por exemplo. Tá aqui a distância. Vai ser... Ranged. Você coloca range. Vai vir todas as cartas lá com range. Aí, texto também. Ah, você quer... Draw card. Compra de carta, né. Então, você escreve draw card. Todas as cartas que tiverem o textinho de draw card. Vai aparecer ali. Carlos Eduardo. Deu ruim. É, deu mesmo. Esse aqui não é o principal. Mas eu estou mostrando até uma galera entrar aí, ó. Tem cinco... Tem cinco pessoas assistindo. Beleza, galera. Muito obrigado. Quem puder aí, dá o like. Se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. E essa parte que vai ser rápida, tá. Já vamos entrar aí nos principais. É... Mas essa aqui é uma ferramenta que eu usava. Principalmente no começo. Acabou que eu não uso muito. Uma vez ou outra eu uso, às vezes, pra... Sei lá. Por causa daquela partinha lá que eu estava mostrando pra vocês o gráfico. Que é legal. Mas é difícil. Eu acabo usando os outros que tem mais... Mais... Filtro. É... Aí aqui. Que nem eu falei. Você consegue dividir por... Pelo set, né. As expansões. Se você tiver só o core set. Você coloca só o core set. Aí, geralmente, você vai selecionando. Ah, quero o core set. Daí ele vai entrar aqui embaixo. Aí, casado 1. Aí vai entrar aqui. Aí, por exemplo, o channel of Miracle. É o ciclo inteiro. Já vai entrar todas essas expansões aqui. É a mesma coisa aí pra todas as outras. Tem todas as expansões aqui, né. Você vai colocando as expansões que você quer poder filtrar ali nas cartas, tá. Aí, você está procurando uma carta específica. Você pode ver se é única ou não única. O tipo que eu mostrei aqui. Herói, aliado, equipamento, evento, sidequest. Aqui, por esfera. Tem as quatro principais, né. E as de... A neutra. E as mais de... Específicas, né. Que nem você vai jogar Hobbit ou Baggins. Você vai jogar... A... A da saga, né. Do anel. É fellowship. Tem umas cartinhas lá de fellowship que você pode usar. Específica naquela... Naquela missão lá, né. Aí, se ela é restrita. Principalmente pros equipamentos, né. Se vai ser restrita ou não. E aqui... Esses aqui é legal também. O custo. Isso aqui é igual, maior ou menor. A tanto de custo. Tá, sei lá. Você coloca aqui aliado. Ou equipamento. O que for. Aí, isso tudo vai fazer um filtro. Eu não sei porque não está entrando agora. Eu achei estranho. Porque não está mostrando também os meus decks que eu tinha aqui. Pronto. Não sei se... Foi meio abandonado. O site. Se está meio bugado. Sei lá. Enfim. Tem aqui uma opção aí pra vocês. Depois vocês testam aí. É card game DB. E aí, se é meu site que está bugado. Meu computador. Sei lá. Enfim. Mas o principal mesmo que eu uso é esse rings DB. Os nomes são até parecidos. Bom. Eu vou falar aqui todas as ferramentas. Vou começar aqui. A página principal de acesso. Ele já vem mostrando os decks aqui. Mais ou menos que nem o outro. Só que vocês já veem que já é mais bonitinho a coisa. Já vem pelas cores. Aqui. Se você colocar só o mouse em cima. Ele já mostra o texto. Já mostra tudo. As características da carta. Aqui. Eu não vou conseguir. Ali. A força de vontade. Detaco de defesa. A ameaça inicial. O texto. Ainda fala de que expansão que ele é. Está vendo? A D. O nome que o cara colocou no deck. A ameaça. E tem até o símbolo. Essas letras aqui. É meio que a. Como é que é? A abreviação da. Da expansão. Bom. Aqui. Daí eles colocam aqui. Os trades. Os mais vistos. Mais. Sei lá. Comentados. E vem. Os novos. Postados. O recentemente. Os comentados. Aí. A comunidade ativa. Se quiser participar. Você vai. Comentando lá também. Analisando os decks. Que a galera cria. O Carlos Eduardo. Está dizendo que. Esse eu usei ontem. Esse aqui é muito bom. Para a criação de decks. É. Bom. Vou mostrar aí. As outras ferramentas. É. Aqui. A de Venture Spec. Primeiro. Aqui. Você vai selecionar. O que você. É. O que você tem na sua coleção. Ou. Você quer montar um deck. Até. Quais. Expansões. Aí. Vai ser as cartas. Que vão ser filtradas. Né. Então tem aqui. A cor 7. E as. É. Principais. As. É. As caixas deluxe. Né. De cada uma delas. E aqui. As 6 pequenininhas. Do ciclo. Tal. Por exemplo. É. Deixa eu ver. Aqui. A expansão. Lá. A nossa. É. A nossa impressão coletiva. A gente está aqui. No ciclo. The Ringmaker. Né. Ela é composta. De 6. Mini expansões. Pequenininhas. E. Da. Voice of S. And Guard. Que é a maiorzinha. Que é essa aqui. Então tem uma deluxe. E 6 pequenininhas. Cada ciclo é composto dessa forma. Então aqui você seleciona as cartas que você quer usar. De até quais ciclos. Quais expansões você quiser. Está selecionado todos. Né. Você salva aqui. Mas por exemplo. Para. Sei lá. Quero criar só cartas do core 7. Vai ser bem aqui. E vai selecionando. Só com o core 7. É meio chato. Aqui as partes aqui. Fica mais fácil. Você faz assim. Aqui. Aqui também. Só você faz assim. Pronto. Vou deixar todas aí. Por enquanto. Aqui. Vou deixar só o core 7. Vou mostrar para vocês. E fica mais fácil para vocês não se perderem na quantidade de cartas. Bom. Aqui. Seleciono tudo. Seleciono só um core 7. E save. Pronto. Vai estar salvado. Mais para frente vocês vão ver o filtro. Que daí vai ter só as cartas do core 7. É sequest logs. Bom. Isso aqui. Para ser sincero. Não sei o que que é. Esse aqui também não. Aí o principal aqui. É os decks. Se os decks for criando. Vai ficando aqui nessa área. Já já eu volto aqui. Que esse aqui é o principal. Vou passar nos outros. Aqui o deck list. É aqui também. Da mesma forma. Vai vir aqui lá. Os decks criados ali. Da galera. E o legal é que você pode fazer. Filtragem. Para o que você quiser. Os mais recentes. Aqui abre nos populares. E se abre nos mais recentes. Os mais comentados. No hall da fama. A galera. Acho que vai votando. Colocando favoritos. Mais favoritos. Vão vindo para cima. Você vai favoritar. Se tiver favoritado. Vai vir aqui nessa área. Dos meus favoritos. Os decks que você publicar. Vem aqui nesse my deck list. Eu tenho aí vários decks publicados. Vocês ainda podem fazer busca. Por exemplo. Se vocês quiserem encontrar os meus decks. Você vem aqui em busca. Em author name. Vocês colocam. The only ring. Search. Aí vai vir todos os meus decks criados. Aí vocês podem fazer busca aqui. Pelo que vocês quiserem. Sei lá. Por esfera. Por ameaça. Enfim. Tem vários filtros aí. Para vocês irem fuçando. Eu gosto de deixar. Filtrar também. Em ordem. Por ameaça inicial. Então. Eu vou aproveitar. Vou comentar um pouquinho. Dos decks. Aqui do Carlos Eduardo. Ah. Eu vi no seu canal. E testei. Isso. Eu não lembro. Acho que eu coloquei no. Da. Instalação. Do. O. O. TNG. Né. Eu coloquei como você coloca o. 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 Seu deck que você criar aqui. Para jogar no OSTNG. Mas eu não cheguei a abordar tanto. É. Tantas as funcionalidades. Aqui do site. Né. Galera. Se vocês tiverem alguma dúvida. Aí também. É só colocar aí no chat. Eu vejo. Às vezes posso demorar um pouquinho. Mas eu vejo. É. Então. Os meus decks. Vocês procuram aqui por The One Ring. Eu gosto de separar aqui por Ameaça Inicial. E vem aqui. Começando pela Ameaça Mais Baixa. Né. No caso. A 26 que eu criei. É. Eu criei aí. Cerca de. Acho que 11 decks. Só com a caixa básica. Tá. Eles estão aqui. Entre colchetes. Core Set. Se eu usei 3 Core Set. Tá aqui. 3 Core Set. Se eu usei um só. Tem um Core Set. Algumas eu criei com menos de 50 cartas. Então decks aí que vai ser. Acabar sendo mais fácil. É. Tem vários aí. Ó. Que eu criei com um Core Set só. 50 cartas. E vocês podem ver que tem variação. Por exemplo. Esse aqui ó. Stage, Arne, Flame. É um deck só de atacar na área. É. Na área de Ameaça ali. É. Ficou bom o deck. Tá. Esse aqui usou 3. É. Com 3 Core Set. Se quiser só com um Core Set. Como fica muito difícil. Se fazer. Tipo. Pra você não colocar a carta cocô. Que vai te atrapalhar. Você acaba fazendo com menos de 50 cartas. Então as duas modalidades ali. É. Enfim. Daí tem vários decks. Tá vendo? Eu coloquei 6. 6B. Com outra variação. Aí tem vários. Ó. Esse aqui ó. Tem 3 variações. É. Com um Core Set menos 50 cartas. Com um Core Set 50 cartas. E com 3 Core Set 50 cartas. Vocês usam. Sei lá. Se quer jogar jogo físico. Se só tem um Core Set. Você usa esse aqui. Se quer jogar nosso TNG. Você usa esse. Ou esse aqui. Se quer jogar físico também. Só que com menos de 50. Né. Tem várias possibilidades aí. É. Nos. Nos. É. Gameplay que eu tô fazendo aí. Também live. Eu uso eles como base. E dou uma modificada. Como eu tô fazendo. Eu uso o herói. É. É. Liberado naquela expansão específica. Então eu pego um desses aqui como base. E modifico. Com aquele herói. E com as cartas. Lançadas naquela tela expansão. Por isso que eu quis criar vários. Porque daí eu consigo modificar. Fica mais fácil fazer eu. Pegar um desses decks. Modificar alguma coisinha. Pra ir naquela expansão. Pra jogar. Fazer o gameplay. Pra vocês. É. Tem alguns que eu já testei bem. Outros eu não testei tanto. Tá. Mas tem aí. É. Aqui tá só o Core Set. Porque eu acho que eu. Tá aqui. Porque tá aqui selecionado até o Core Set. Mas eu vou mostrar aqui todas. Aí ó. Tem aqui ó. Que a gente foi na caçada do Gollum. Eu coloquei aqui entre o Core Set. Caçada pro Gollum. Se vocês quiserem usar o mesmo deck que eu usei. Nessa missão aqui. Se vocês virem pegar. Vou entrar aqui pra vocês verem. Ó. Os heróis. Os aliados usados. Os equipamentos. Os eventos. E da mesma forma. Também faz aqui. A divisão. Os gráficos. Da mesma não né. De uma forma diferente. É. Eu vou aproveitar. Vou mostrar aqui pra vocês. Né. Então os heróis. Aqui a ameaça inicial. Então três heróis. Cinquenta cartas. Aqui. Cartas utilizadas até. Caçada pro Gollum. Aqui os aliados utilizados. Da mesma forma. Se passar o mouse. Vai passar ali as informações. Enfim. Aqui sai de bordo. Mas cartas você pode deixar fora do deck. Mas se você quiser. Você põe eles pra dentro. Né. É facilmente modificado. Eu já mostro pra vocês. Se você clicar nas cartas. Ampliada. A carta inteira. O texto. Bom. Aqui os gráficos. É. Número de cartas por esfera né. Então aqui ó. O roxa. Tem dezesseis cartas. Vermelha tem uma. Azul dezessete. Verde treze. E neutras três. Provavelmente Gendalf. Cartas por tipo. Aqui no caso. Equipamento. Aliado. Equipamento. E evento. E evento. Então ó. Você pode ver. Mais ou menos. Dezoito cartas. Aqui ó. Dezoito cartas de. De evento. Sendo seis. De liderança. E doze. De espírito. Aqui a mesma coisa. Com equipamento. E aqui com aliados. Aqui. Carta por custo. Custo por esfera né. Então aqui ó. Por exemplo. É. Total de custo. Vinte e seis. Se fosse usar todas as cartas. De conhecimento. Eu ia usar vinte e seis recursos. Aqui de azul vinte e sete. Assim vai. Esse meu ó. De cor diferente. São cartas únicas repetidas. No caso aqui. Acho que é tipo Gendalf. Aqui tem duas cartas. Únicas que repetem. É porque. Teoricamente. Se você paga ela uma vez. Ela entra em jogo. Você não vai poder pagar mais. Quanto ela estiver em jogo. Por isso eles fazem essa. Meio que redução ali né. E aqui. Interessante também. A somatória dos status. Por exemplo. Força de vontade. De todas as cartas. Dá vinte e quatro. E de ataque. Defesa. E vida. É legal pra você comparar. Quanto eu tô. Meu deck tá bom de ataque. De defesa. Como é que tá. Dá pra dar uma comparada aqui. Mesma coisa aqui né. Eles sempre vão ter muito aliado né. Eu gosto de ter quase cinquenta por cento. Deque de aliados. Obviamente depende da estratégia do seu deck né. Mas sempre vão pra bucha de canhão. Esse tipo de coisa. Ter bastante aliado. Equipamento e evento. Quanto porcentagem. Aqui. Carta por esfera. Por exemplo aqui ó. Tô com um de cada né. Então é legal ter meio que um equilíbrio mesmo. Ter mais ou menos o mesmo valor. Em cada um deles. Não ter muito um de um só. Senão você não vai conseguir abaixar. Vai ficar sobrando recursos das outras esferas. Aqui. O custo das cartas. Olha. Tem uma carta que custa seis. A maior parte ó. Vinte cartas que custa um. Então como eu tenho um deck aí com um de cada. Não adianta ter várias cartas que custam cinco né. Senão eu não vou conseguir abaixar. A maior parte das cartas que custam um. Dois aí né. Acho que. Uma ou outra que custa um pouquinho mais. Esse aqui custa cinco. É três Gandalf né. Esse aqui é o Bjorn. Assim vai. Então isso aqui te dá um parâmetro. Você já consegue fazer umas análises. Ver. É. O que que tá. Se você. Consegue analisar o seu deck né. Ah. Eu não vou conseguir abaixar essa carta aqui com seis. Então eu tiro ela. Então. Você já consegue fazer umas avaliações. Obviamente que tudo vai depender da estratégia do seu deck né. Por exemplo. O Theodrig ele dá recursos. Então teoricamente. Você pode. Você vai. Ter mais. Tem mais de um antirrecurso de um herói por turno. Então. As vezes. Você tem outras formas de abaixar cartas. Sem ter que. Pagar por elas né. Então as vezes você pode avaliar essas coisas também. Três guerreiros assistindo. Tão gostando da live? Que que tão achando gente. Deixa de deixar o comentário. É. Bom. Agora. Vamos para o principal. Deixa eu passar as outras coisas aqui rapidamente. O fellowship. Eu acho que é. Você criar. Personagens que são. Ah. Eu não sei direito o que é esse fellowship. Desculpa. Quest log. Acho que é. Por exemplo. Ah. Fiz um deck. Para tal missão. Aí você vai lá e coloca nesse quest log. E cartas. Da mesma forma. Tem ali discussões. Pessoal favorita as cartas. Adiciona comentários sobre as cartas. Você pode fazer busca aí. Por exemplo. Você coloca em core set. Vai vir todas as cartas do core set. Aí. Sei lá. Você pode ver as cartas aqui. De determinada expansão que você quiser. Ou fazer uma busca aqui. Pelas cartas de tática. Para os atributos. Enfim. É isso aqui. Só se você quiser mais. E dar uma visualizada geral. Mas dá para você ver isso melhor. Na sua própria criação de deck. Eu vou. Falar agora. É o principal. Deixa eu beber uma água. Por aí que o pessoal está falando. É o Carlos Eduardo. É muita informação. É mesmo. Mas sim. Nem eu conheço todo o deck. Todas as ferramentas. Mas as principais que eu uso. Eu vou passar aqui para vocês. Aí o Edgar. Pritchman. Desculpa. Eu vou pronunciar errado seu nome. Não sei. É meio alemão. Eu imagino. Ele está dizendo aqui. Fellowship. É juntar decks. Que se complementam e tal. Entendi. Eu acho que. Por exemplo. Você faz um. Um. Um deck de combate. Outro deck meio que de suporte. E você usa esses dois decks. Para ir na missão. Eu imagino que é tipo isso. Que geralmente você mostra um deck só ali. Que a gente estava mostrando. Ali nesse fellowship. É que você vai usar dois. Aqui. Justamente isso. Que ele estava comentando. Obrigado Edgar. Desculpa se por acaso. Eu não sei se o nome errado. Não me leve a mal. Aqui ó. Um deck para quatro. É legal. Eu vi uma galera. Fazendo o fellowship. Do anel. Acho que é aqui ó. Eu acho que isso aqui. Meio que é o fellowship do anel mesmo. Tem. Os hobbits. Os hobbits. O fro do sun. É. A mary pippin. Aí os três aqui também. Legolas. Gini. É. Paragorn. Oromir. E game do fq. Fellowship do anel. Sociedade do anel. Os nove. Né. Bom. Agora vamos para o principal. Que é o deck. Aí o Edgar. Para jogar two hand. Ou com agorizada. Isso aí. Você faz ali um conjunto de decks. Para jogar em conjunto mesmo. Eu acho legal essa ferramenta. Porque você consegue fazer com. Entre decks. Isso é bem legal. Eu já tive essa oportunidade. De jogar dessa forma. Foi bem. Foi bem legal. Bom. Agora. O principal. Quem conseguiu assistir até aqui. Quatro grandes guerreiros. Não esquece de curtir o canal aí galera. Por favor. É. O vídeo né. Então vamos lá. Então para você criar o seu deck. Você vem aqui. Mais new deck. Antes. Aqui é a sua área de decks. Né. Todos seus decks. Criados. É. Não necessariamente publicados. Né. Para você publicar. Você vem aqui. E vai publicar. Salvar. E aí você publica. E fica disponível para todo mundo ver. Então aqui tem acesso aí aos seus decks. Vou criar um aqui para vocês darem uma olhada. Você coloca lá. Mais new deck. Vai vir aqui o nome para você criar. Vai vir aqui. Teste da live. Aí eu vou salvar. Teste da live. Pode excluir. Pode excluir. Dex. E vou entrar aqui. Teste da live. Vou editá-lo. Certo. E aqui a gente escolhe os heróis. Que nem a gente fez a filtragem aqui no começo. Aqui está só o core set. Aí aqui está tudo selecionado. Todas as esferas. E a neutra. Aí vamos lá. Vou colocar aqui. Só a liderança. Aí seleciona. Selecionados os heróis. Só a de liderança. Aí você não quer ver os heróis. Você quer ver os aliados. Aí pronto. Selecionou aqui aliados. Só os aliados. Aí você pode ainda fazer filtros dentro disso. Por exemplo. Você quer o custo deles. Do menor para o maior. Ou ao contrário. Do maior para o menor. Aí você não quer ver o custo. Você quer ver pela força de vontade. Você filtra aqui também. A mesma coisa. Ataque, defesa, vida. É. Aqui está o tipo dele. Aqui a gente está selecionado só aliado. Vamos ver aqui. Equipamento e evento. Aí você filtra por tipo. Aí fica aqui. Os aliados primeiro. Equipamento e eventos. Isso aqui já ajuda bastante. A vocês montarem o deck. Aí eu vou colocar aqui ó. Aí por exemplo. Vamos fazer um deck com o Gloin. Aí você seleciona aqui ó. Quantas cartas você quer no seu deck. Heróis obviamente só pode um. Vou fazer um deck com o Gloin. Vou usar também. Um herói. Vou usar a Beiravor. E o Denethor. Aí aliados. A gente está usando essas duas esferas. Então vou selecionar as duas aqui. Pode dividir por esfera. Para ficar mais fácil de ver. Como o Gloin tem um só. Bom. Enfim. Se a gente vai ser. Não sei se eu vou montar um deck aqui junto com vocês. O que vocês querem gente. Montar um deck aqui junto com vocês. Ou só mostra aqui as ferramentas. Vou só mostrar. Aqui você vai escolher ó. Quantas guardas das cidadelas você quer no seu deck. 3. Ele vai montando ali ó. Está vendo? Ah. Eu não quero 3. Quero só 2. Coloca 2 e ele vem. E assim vai. Ali eu coloquei um aliado. Vou colocar uns aliados aqui. Pusto baixo. Só para a gente ver. Aqui. 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 Nossa. Aqui já está caro né. Pucar. 3. Parabéns também. E aqui. Atuamentos. Pucar aqui qualquer coisa. Só para mostrar para vocês. Como é que vai formando o deck. Tá ó. A gente está adicionando aqui. Vai colocando lá. E aqui. Eventos. Ah. Colocar uns aí. Totalmente meio aleatório aqui. Tá. Mas para mostrar para vocês. Como é um deck só com core 7. Se a gente quiser 50 cartas né. É quase todo. Tudo disponível né. Aí por exemplo. Fizemos um deck aí de 50 cartas rapidamente. Meio sem olhar nada né. Mas só com core 7 é fácil. Porque é mais fácil você ver o que você vai tirar do que o que você vai colocar né. Enfim. É. Aqui um deck. Aqui os aliados. Os equipamentos. E os eventos. Aí se você passar aqui. Você vê os efeitos. E. Vamos salvar. Teste da live. Vamos entrar nele aqui ó. Vem o principal. Que é os gráficos. Cartas por esfera. Tá meio. Basicamente. Tá. Exatamente 25x25. Por tipo. Aqui aliados. Equipamentos. E eventos. Por custo. Aqui somando ali as forças de vontade. Aqui. Outras cartas de cada custo tem no deck. Essa é uma ótima ferramenta. Bom. E tá aí. Fica lá seu deck salvo. Se você quiser publicar. Você vem aqui publicar. Aí. Dá uma publicação. Eu vou. Ver um aqui que eu já tenho publicado. Pra vocês verem. Esse aqui tá publicado. Ó. Eles ainda ficam em edição. Por exemplo. A primeira publicação foi esse ó. 2.0. Aí depois eu atualizei. Foi pro 5.0. Vou entrar aqui ó. Só pra vocês verem. Aí fica lá publicado. Todo mundo que entrar vai ver. E você pode editar. As estratégias que você utilizou aqui. É legal que eles fazem um. É que você pode colocar. É fazer um link com a. Tipo com essa palavra aqui ó. Que você coloca o mouse em cima e vem o texto. Enfim. Enfim. Esse aqui você descreve a estratégia do seu deck. Vamos ver um que eu fiz isso. Eu acho que aqui. Eu acho que esse aqui tá. Tem. Tognes. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que esse investido aí pra cá. Eu vou tá também. Ah não. Esse aqui eu não terminei. Aqui ó. Aqui foi um deck que eu fiz. E você coloca aqui ó. Você vai colocando estratégia. Ah primeiro você busca Nenya. No Mulligan. O que que é Nenya né. É um equipamento. Você coloca o deckzinho aqui. Ele te explica o que que é. E aqui vai falando. E fica fácil pra quem for ler. Entender aí a estratégia do deck. Bom. Essa aqui é uma ótima ferramenta tá. É legal que daí. Ah. Você fez um deck. E você salvou aqui. E quando você quiser jogar de novo. Tá aqui salvo. Você não esqueceu. Tipo um físico. Você monta. Daí você desmonta. Já era né. Você já não sabe que carta tinha. Que carta não tinha. Você anotar no papel. Provavelmente você vai perder esse papel. Você vai esquecer. E fica tudo aí salvo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Carlos Eduardo. Quanto de equipamentos. Efeitos e aliados. Precisamos para ter um deck equilibrado. Bom. Que nem eu falei. Isso é totalmente dependendo. Da estratégia do seu deck né. Mas sim. Genericamente né. Um deckzinho aí meio padrão. Sem nenhuma estratégia aí. Meio exótica. Eu gosto de 50%. De aliados. No deck. Porque aliados que você vai mais precisar. E aliados. Tem bastante aliado barato também. Porque se vem alguém com ataque forte. Você coloca lá o aliadinho barato. Para ele tomar todo o dano ali. E morrer. E você não fica prejudicado. Com seus heróis. Porque se você perder um herói. Você vai perder recursos. Você vai perder a sua principal fonte ali. Do jogo. Então é sempre bom ter aliado. Para ter bucha de canhão. E os aliados também. Parece que não né. Mas um, dois. De ataquezinho. Você vai somando isso aí. E dá um ataque bom também. Eles ajudam bastante. Então. Mais ou menos 50% de aliados. E o resto. Depende da estratégia. Mas pode ficar aí. 25, 25. Entre equipamento e evento. Eu fiz aqui uma. Entra aqui. O Ludopédia. Eu fiz uma. Uma publicação aqui no Ludopédia. Que é um site de jogos. Justamente sobre estratégias de criação de decks. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês veem aqui. Quem não conhece o Ludopédia. Ludopédia.com.br É um site com diversos jogos. Em que o pessoal faz fórum. E aí você pode criar suas avaliações. Você pode publicar vídeo. Tem mais de arquivos dos jogos. Inclusive. Muitos arquivos aí. De traduções. De coisas para o jogo. São colocados aqui. Tem mercado também. Você pode comprar coisas no jogo. Enfim. Aí eu coloquei. Eu fiz aí. Tópicos. Sobre a criação de decks. Aqui ó. Estratégia para a criação de decks. Por The One Ring. Então se você vir lá no Senhor de Anéis. Vem aqui em tópico. E procura aqui ó. Criação de decks. Por The One Ring. Tem três partes. Tá? E ali eu expliquei bastante. Da criação de decks. Quem quiser ir. Dar uma olhada aí com mais cuidado. Tá bem bonitinho. Tá com uma imagenzinha. Tá explicando bem. Eu vou deixar aí para vocês darem uma lida aí. E talvez vocês quiserem. Outra vez a gente discute aí. Justamente esses tópicos. Essas publicações. Hoje eu acho que eu vou ficar mais na parte de mostrar aí. As ferramentas aí de criação. Mas não existe você também né. Você pode vir aqui nesse ludopédia. Que vai ter ali. Também vai ter ali. Tópicos aí para discussão. Tem inclusive o próprio. Sociedade das cartas. Onde a gente propõe desafios. Trimestrais aí. Para a gente jogar. Tem ali também aqui no ludopédia. Tem fóruns. Tem bastante coisa. Publicar tudo que você quiser saber do jogo. Nacional tem aqui. E internacional tem no BGG também né. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Sei lá se assim vai. Veio. BGG é o internacional. Só que aí as coisas vão estar tudo em inglês né. Aí Lord of the Rings. Cora de Game. Você entra aqui. E aqui a mesma coisa só que é internacional né. Vai ter muito mais coisa. Só que em inglês né. E na mesma dinâmica aí tá. Vem aqui arquivos. A expansão. Enfim. Tem bastante coisa aí para vocês se divertirem. Eu gosto de. Tem as vezes umas imagens aí de. Se vocês quiserem customizar né. Tem bastante coisa aqui. Que a gente tá criando lá no WhatsApp. Do grupo. Customização. Que foi algumas coisas baseadas aqui né. Sempre é bom ter umas ideias. Que vem de lá. Pessoal do chat. Se vocês quiserem alguma dúvida. É isso a falar. Bom. Então. Tá lá o site. Do Ludopedia. Acho que outra oportunidade. Eu faço uma live. Um vídeo aí explicando sobre isso. Agora vamos para. O último site também que eu uso. É acho que é um dos melhores. Tomar uma água aqui. Licença galera. Que é o Hall of Beorg. Esse aqui. Ele não salva deck. Nem nada assim. Mas ele tem a melhor. Filtragem de cartas. Ele tem uma ferramenta que nenhum outro tem. E é principalmente essa. Categoria aqui. Por exemplo. Compra de cartas. Dano direto. Cura. Aqui é o preparar. Então você coloca aqui. Reading. Aí tem todas as cartas. Que vai ter algum efeito relacionado. A preparar os personagens. Aqui é o Coragem na Espenada. Aragorn. Todas que tem algum benefício em relação a isso. Isso é muito bom para você criar os seus decks. Tipo é uma filtragem por efeito. Então é uma filtragem inteligente. Não é só tipo aqui. Card draw. Compra de cartas. Aqui você vai selecionar todas. Aí por exemplo. Essa aqui é só aliados. Aí você vem aqui. Tipo aliado. Ainda aqui é por esfera. Espírito. Nenhuma. Espírito. Glória. Que tem mais. Aqui. Entendeu? Isso aqui ajuda muito para você a montar o deck. Acho que é um dos principais. Bom. Já já a gente volta aqui. Eu vou mostrar aqui todas as ferramentas dele também. A principal. A primeira. É essa aqui de cara. Mais legal também aqui. Ele divide por expansão. Aqui o set básico. A dificuldade. Das missões. E se você clicar nela. Você clica aqui no core set. Vai vir todas as cartas do core set. Inclusive. As de encontro. As de encontro. E aqui a dificuldade. Então. Por exemplo. O próximo que a gente vai jogar. É a jornada de Roskbell. Eu vou ter que fazer um deck. Com o príncipe. E. E. Sei lá. E. E. Os. Opa. Os decks de encontro. Que vão aparecer especifico daquela missão. Que vem nessa missãozinha. Né. Bem interessante. Tem aqui ó. Se vocês quiserem ver. Como que o ciclo é composto. Né. Sempre por uma deluxe. E seis pequenininhas. Uma deluxe. Seis pequenininhas. Tem vários ciclos já lançados. É aqui ó. Começa a saga. Saga do Hobbit. A saga do Anel. Saga do Hobbit. São dois. E a saga do Anel. É meio que dois por. Por livro. Digamos assim. Né. Essa aqui é. É meio que. É realmente a saga. Né. Cê vai indo. A história do. Do Senhor dos Anéis. O livro um. Né. Aí o livro dois. E o livro três. E tudo que foi lançado o jogo. Né. O Starter. Uma. Uma. Uma edição meio de luxo. Do jogo. E aqui. As. Expansões em demand. Né. Que só vem em missão. São umas missões bem legais. Bem diferentes. E ainda vem aqui embaixo. Os. Pesadelos. Se você tiver perdido. Meio que a. Como que funciona. Produção do jogo. Né. Cê. Vem aqui. Cê. Tem uma ideia melhor. Uma organização melhor do jogo. Cenários. Aqui você tem uma visão mais ampla. De tudo isso que eu falei. Né. Mas aqui. Pelo. Pelas missões. Mesmo. A dificuldade delas. Se você clicar. Vai vir já o conjunto de cartas. Né. Vai vir todas as cartinhas lá. Que. Fazem parte daquela missão. Não da expansão em si. Personagens. Aqui. Cê clica. Vamos lá agora. Vai vir toda a historinha dele. E as cartas relacionadas a ele. Cê. E o criador de conteúdo. Tem aqui os principais podcasts. Blogs. Canais. Pra você acompanhar aí. O conteúdo também publicado por. Por outros criadores de conteúdo. Né. Bom. Aqui continuando aqui. A principal busca. Pesquisas. Né. Eu falei o que eu mais gosto ali. Que é essa categoria por tipo. Mas da mesma forma. Você pode. Filtrar. Eu acho que aqui. Condense aí. Os principais. Filtros. É o filtro mais amplo que tem. Da mesma forma. Cê pode. É. Pegar. Aqui é o cartas. Só do corset. Cê vem aqui. Aqui por tipo. Ah. Personagem. Herói. Aliado. Cê pode até procurar. Ao contrário. Por. Por aquela. Deque de. Por encontro. Inimigo. Localização. Pesquisa também. O que cê vai enfrentar. Por exemplo. Aqui da mesma forma que tem lá nos outros. O custo. Igual. Maior. Maior. Menor. Igual. A tanto. Aqui cê também pode procurar por texto. Ele ainda dá. Dá todos os tipos possíveis. Categorias. Bem legal. Categoria. Já expliquei. Ah. Aqui por arte. Ainda tem por artista. Cê quer ver as. As imagens. Dessa. Desse artista aqui. Ixi. Não tem nenhum. Como assim gente. Deixa eu dar um start aqui. Aqui. Desse artista aqui. Tem essas cartas. Aqui cê pode procurar as cartas do cenário. Aqui já seria pras cartas do deck de encontro. Enfim. Tem várias coisas aí pra vocês procurarem. Ameaça. Palavra chave. Isso aqui é legal também. Por isso que é ranged. Aqui ranged. Todo mundo que tiver ataque à distância. Cê procura pela palavra chave. Fica mais fácil. Aqui ó. Aí vem lá todos os aliados. Heróis né. Que tiver ranged. Aqui ó. Cê quiser procurar por errada. Também tem ó. Todas as erradas. Cê quiser fazer um ó. Caderninho de anotação das erradas né. Vai ser bastante né. Todas as cartas que tem rata. E ele explica que é rata ainda. Cadê? Vamos entrar numa aqui pra ver. Geralmente tem alguma coisa relacionada a errada. Acho que quando você tá aqui. É rata. Ele te manda pra lá ainda. Eles indicam aqui ó. Que tem uma errada. É uma coisinha que eu esqueci. É aqui que eu queria mesmo. Aqui. Alguém aí falando uma coisa. É. Eu esqueci. Mas esqueci de novo. O que que eu ia falar? Eu acho. Ah é aqui ó. Aqui também tem uns filtros na sua criação do deck. Mas é um filtro meio mais difícil. Também pode procurar por exemplo. Por força de vontade. Pontos. Custo. Cadê custo? Custo. Aí você tem que fazer do jeito que eles estão indicando aqui ó. Por exemplo. Esse aqui é o custo igual a 2. Você faz dessa forma aqui. E vai vir as cartas com custo igual a 2. Ou maior que 2. Você coloca o símbolo de maior. E tem pra todos esses filtros aqui também. Mas é um filtro mais chatinho. Você ficar colocando. O Hall of Beorn ali. Acho que é mais simples. Mas dá pra você filtrar por aqui também. E ainda você pode. Ainda. Os cartas que você vai usar. Você pode usar aqui também. Em vez de você vir aqui no Adventure Pack. Tem aqui nos sets. Quais expansões você quer usar no seu deck. Bom. É isso aí galera. O que acharam? Tem alguma dúvida aí? Tô aberto a questões. Então é isso aí. Essa live hoje foi a mais explicativa. Das ferramentas que a gente pode utilizar aí no. Nossa criação de decks. Espero que tenham gostado. Desculpa se eu me estendi muito. Se eu expliquei muita coisa. Sei lá. Um grande abraço aí. A todos vocês que acompanharam. Muito obrigado aí por tudo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curte o vídeo. Alguma dúvida aí? Três pessoas assistindo. Manda um tchauzinho aí. Pra eu ficar feliz. Então tá. A galera tá tímida. Valeu galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.